Bom dia, gente! Estou aqui para falar para vocês que eu estou com muita saudade e que a nossa semana está começando de uma maneira bem diferente, né? Mas que estou certa de que já, já isso aí vai acabar e nós estaremos juntinhos novamente. Então, eu não poderia ser diferente, né? Eu vou começar com aquela minha frase motivacional, lembra? Que maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil! Bom dia, CCJ! Agora nós estamos prontos para começar. Você vai pegar seu material, sentar com aquela postura salesiana e a aula 1 está começando. Vamos lá? Nós vamos recordar aqui algumas coisas que nós já estamos acostumados de ver. Porém, eu preciso para esse conteúdo novo, essa base, certo? Então, lembra lá do diagrama de Lerospaldi? Que ele é na diagonal, aí você tem um número atômico, ele é dividido em subnível de energia, os níveis de energia, esses são os elétrons, lembra lá? Então, cada camada tem uma quantidade X de elétrons que ela suporta, no caso a camada K suporta até 2 elétrons, na camada L até 8, M18, N32 e assim sucessivamente. Se você for perceber o diagrama de Lerospaldi, ele é organizado na diagonal e você tem um nível de energia que você vai, na hora da distribuição, você vai somando isso daí para poder fazer o quê? distribuir o elemento, certo? Então, agora nós vamos para o quadro e eu vou recordar com vocês aquela distribuição eletrônica que vocês já estão acostumados a fazer, só que com um detalhe diferente. Gente, eu vou falar para vocês dois conceitos novos que esse vocês ainda não sabem, tá? Mas presta atenção e fica atento. Vamos lá? O quadro branco vocês vão prestar atenção agora nesse vídeo que eu fiz para vocês. Vamos lá? Gente, falar de distribuição eletrônica para vocês não é novidade. Então, eu trouxe dois exemplos aqui para falar de uma coisa nova que eu vou precisar um pouquinho aqui para frente, que é quando eu estiver trabalhando números quânticos. Então, o que você tem que perceber aqui? Qual é a diferença numa distribuição eletrônica do mais energético para o mais externo, na hora que eu for distribuir os subníveis de energia. Então, eu vou perceber que o mais energético é sempre aquele que chega por último na distribuição. E o mais externo é aquele que é a última camada. Então, eu trouxe dois casos aqui, ó. Esse primeiro caso do sódio, ele coincidentemente é o mais energético, foi o que chegou por último, e é o mais externo porque é a última camada, tá? Agora, quando eu olho o zinco, por exemplo, que tem 30 de número atômico, somando todos os elétrons, por ser o elemento neutro, ele também vai ter 30 elétrons, eu vou perceber que tem uma diferença daqui para cá. Esse aqui é o mesmo energético, mesmo externo. Já no zinco, o mais energético, o que foi que chegou por esse índice de distribuição? O 3D10. Ele é o mais energético porque ele chegou até o final, porém o mais externo é aquele que tem a maior camada. Então, na distribuição eletrônica, o mais externo vai ser o 4S2, beleza? Tá, então, para fechar aqui esse vídeo, você vai pensar, quem é o mais energético, sempre aquele que chega por último na distribuição. Quem é o mais externo, aquele que é a última camada. Vamos lá para alguns conceitos importantes. De Brugge, Heisenberg e Strong contribuíram, esses cientistas, eles contribuíram para a evolução do modelo atômico atual, através da mecânica quântica, que é a chamada física moderna. Lembrando, a gente não pode esquecer, que até o modelo atômico de Rutherford e Bock ficou obsoleto, né? Ela era chamada de física clássica. Então, como eles fizeram algumas observações, observando através de fenômenos e comprovando através de experimentos, chegaram algumas conclusões para este átomo, a localização desse átomo. Como que era esse átomo, onde ele se encontrava o princípio de de Brugge, que é o chamado princípio da dualidade até a física clássica, o átomo, o elétron, ele se comportava apenas como partícula. Sabemos que ele tem massa, né? Então, aí de Brugge veio com a física, com a mecânica quântica, através da física moderna, e comprovou, através de experimentos, que o elétron, ele ora se comportava como onda, ora ele se comportava como partícula. Como vocês veem na imagem aí, como vocês veem na imagem aí, que está ao lado, nessa figura. Então, olha o comportamento parabó do modelo atômico, lembra lá, da órbita estacionária e tal, lembra? E aí, de Brugge fez o processo contrário desse elétron. Então, ele percebeu que ele tinha dualidades. E o que é isso? Então, o princípio dele é chamado de dualidade, porque ora esse elétron se comporta como partícula, ora ele se comporta como onda. Então, esse é o princípio de de Brugge, a contribuição dele para a mecânica quântica. Aí veio Heisenberg e deduziu, através de experimentos, que é impossível eu determinar, simultaneamente, com precisão absoluta, a posição e a velocidade desse elétron. Porque, através dessa foto, dessa luz, quando o elétron pula de uma camada para outra, quando ele passa de uma camada para outra, lembra que na hora que ele volta, conforme o modelo atômico de Bohr, ele emite um foto, né? Ele emite um foto, logo ele emite uma luz. Então, como ele podia comprovar, afirmar que esse elétron estava ali naquele local? Com esta mudança, ele podia o quê? Mudaria o quê também? Tanto a velocidade quanto na hora da mudança da camada desse elétron, quando o elétron pulava de uma camada para outra, devido à mudança da camada, a velocidade desse elétron poderia ser diferente, certo? Então, para ele, a contribuição dele, que era o chamado o quê? O princípio da incerteza. Então, o que diz o princípio da incerteza? O princípio da incerteza nada mais é que eu não tenho como afirmar com precisão absoluta que aquele elétron vai estar ali naquela camada, naquele local, certo? Então, é impossível determinar simultaneamente, com precisão, a posição e a velocidade desse elétron. Aí vem a equação de estrondes. Com a equação de estrondes, houve uma maior possibilidade de saber qual que era a região que esse elétron se encontrava. Então, vem completando esse cientista, o modelo do novo orbital, certo? Então, o que é o orbital? Lembra lá das camadas de Bohr? Então, onde os elétrons ficavam? Para o modelo atômico atual, o orbital é chamado, o orbital nada mais é que o espaço aonde ocorre a maior possibilidade desse elétron ser encontrado. É como se eu tivesse aqui dentro da minha casa, ou você dentro da sua casa, você vai procurar uma meia, por exemplo. Você vai lá com sua mãe e você diz assim, mãe, cadê meu par de meia branco? Aí ela diz assim, olha, a possibilidade é para ele estar lá na gaveta, certo? Aí você vai lá procurar, você vai deduzir que ele está lá na sua gaveta, assim como sua mãe disse. Mas você vai perceber que ele também pode não estar lá, alguém pode ter pego essa par de meia. Então, o orbital nada mais é que o local aonde este elétron pode ser encontrado, ok? Percebam agora, quando você olha nessa imagem aí embaixo, eu tenho os orbitais. O que é o orbital mesmo? É o espaço onde o elétron pode estar, né? E esse orbital, eles são os subníveis de energia. Lembra que tem os elétrons lá na distribuição eletrônica? Que os elétrons ficam em cima do subnível de energia? Que foi descoberto por quem? Quem que descobriu os subníveis de energia? Você tem que saber. Quem que é? Hein? Lembrou, né? Então, Summerfield fez isso. Contribuiu para achar os subníveis de energia. Lembraram? Dentro desses orbitais, encontram-se os elétrons. E cada orbital tem uma quantidade de x de elétrons que ele pode suportar. Olha lá como que é o modelo agora que deduz como seja o formato, a forma de um orbital. O subnível S tem um orbital só, que suporta dois elétrons. O subnível P é aquele que tem três orbitais, porque dentro de cada orbital cabe dois elétrons. Olha lá, em posições diferentes, tá vendo? Vamos ver mais pra frente um pouquinho. Quando nós entrarmos agora nos números códigos. E o subnível D suporta até dez elétrons. Logo, ele vai ter quantos orbitais? Se cada orbital suporta dois, ele vai ter cinco orbitais. Conta aí pra você ver que vai ter cinco orbitais. Cinco locais onde esses dois elétrons podem se encontrar. O orbital F, que suporta até 14 elétrons. Quantos orbitais ele vai ter? Sete, né? Então, você percebe que o local onde ele armazena os elétrons é sempre a metade da quantidade que ele suporta no seu subnível. Agora, nós vamos para os números quânticos. Os números quânticos, como vocês estão vendo agora nessa tela, vieram, acabei de falar pra vocês, eles vieram de uma teoria chamada de teoria da mecânica quântica, que é a física moderna. E foi definida por esses cientistas, eu acabei de falar alguns deles. E auxiliaram o quê? Na identificação do elétron hoje, né? Como ele é hoje. Pode ser que mude? Pode, com a evolução do modelo atômico, vai se descobrindo mais coisas sobre o elétron. E aí, os modelos anteriores vão ficando obsoletos. Assim como o Bohr e o Rutherford. Então, o que é o número quântico? O número quântico é como se fosse o endereço desse elétron. Hoje, nessa aula aqui de hoje, eu vou falar só de dois deles. Número quântico principal, número quântico secundário. Aí eu tenho o número quântico magnético e tenho o espinho. Se você fizer uma analogia, você vai entender, como se eu estou falando de como se fosse o endereço do elétron, você vai entender da seguinte maneira. Faz uma analogia aí. O número quântico é como se fosse... O número quântico principal é como se fosse a cidade onde você está. No meu caso, em Cuiabá. Certo? O número quântico secundário, o endereço onde o elétron vai estar, é dentro de um bairro. Então, a cidade, Cuiabá, é o número quântico principal. O bairro é a possibilidade de eu encontrar esse elétron no bairro. Mas fica fácil me encontrar num bairro de Cuiabá com tantos bairros por aí. Então, está vendo como é difícil? Por isso que o princípio da dualidade de Bruegley é válido. Percebe? Ora ele pode se comportar como uma coisa, ora ele pode se comportar como outra. Então, dependendo do comportamento dele, ele pode estar num lugar ou pode estar no outro. Certo? Então, me encontrar nesse bairro já vai ser difícil. Então, qual é a outra propriedade que me ajuda a funilar o meu endereço? A chegar até mim? Tem um bairro, se eu te falar qual que é o bairro, você dentro desse bairro ainda não está fácil. Por quê? Porque tem várias casas dentro desse bairro, vários condomínios. Então, quando eu te der essas localizações, fica mais fácil de você identificar onde eu estou. Se eu disser pra você só que eu estou no número quântico principal, que eu estou numa cidade chamada Cuiabá, você vai ficar perdido pra me achar. Certo? Então, mais ou menos essa analogia aí, quando eu estiver falando verdadeiramente o que é o número quântico, você vai entender melhor agora. Quer ver? Vamos lá. Ao menos é o que eu estou tentando, né? Você entenda melhor. Mas, através dos exercícios, você vai ficar bem claro, porque não é difícil. Quer ver agora uma coisa nova? Então, o que esses quatro números quânticos vão me possibilitar pra descobrir aonde está esse elétron? Eles vão me auxiliar no quê? Na localização, na identificação, na posição desse elétron nessa órbita de um átomo, certo? Porque no átomo eu posso ter várias camadas, né? Que são os orbitais. Lembra lá? Camada K, L, M, N, O, P, Q. Lembrando dessas camadas, você vai olhar essa figura aí ao lado, você vai ver que existem camadas e elas não sumiram. No número quântico atual, elas também estão lá. Então, no modelo atual, elas também estão lá. Agora, pra ficar um pouco mais claro pra você, presta atenção. O número quântico principal, toda vez que eu estiver numa distribuição eletrônica e te pedir um número quântico principal, Você vai olhar nessa distribuição eletrônica? Deixa eu abrir um livro aqui pra vocês. Pra vocês entenderem melhor. Quer ver? Vou pegar um livro aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar um livro aqui pra vocês. Achei. Vamos lá. Na captura de... Vou pegar... O livro que eu já deixei aberto aqui. No livro de vocês, vocês estão com o livro na mão, né? Então, olha lá. O livro aqui. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. A vida como ela é, né, gente? Estou gravando aqui. Então, agora eu vou abrir o livro. E vou mostrar pra vocês, na prática, como é que eu vejo esse orbital. Então, gente, voltando aqui, eu achei o livro, que eu estava demorando a abrir, mas agora abriu. Coisas de internet, né? Então, vamos lá no livro. Quando eu abrir meu livro aqui, ó, você vai perceber o seguinte. Presta atenção. Eu tenho várias distribuições eletrônicas aqui. Eu vou pegar uma delas aqui. Toda vez que você... Tá vendo a camada de energia? Camada. K, L, M, N, ó. Então, toda vez que eu falar número quântico principal pra você, você vai se referir à camada. E a camada é o nível de energia de um elemento, de uma distribuição eletrônica, ó. Os níveis de energia são os números correspondentes ao quê? As camadas. Então, camada K tem nível 1. Camada L tem nível 2. Camada M tem nível 3. Camada até o que é descoberto até hoje, que pode ser muito mais que isso no futuro. Porém, até agora, o que é descoberto é... São as camadas de energia até a letra K, L, M, N, O, P, Q. Até a letra Q, certo? Então, são quantos no total até agora? Sete. Então, toda vez que eu te pedir, ache o número quântico de uma distribuição eletrônica que parou no mais energético. Lembra lá o que é o mais energético? Eu falei lá no quadro. Mas o mais energético é o último da distribuição. Então, se eu for fazer com você... Qual é o número quântico? Qual é a localização desse elétron aqui? Certo? Nessa distribuição eletrônica. Se eu pedir para você o número quântico principal, qual é o valor que você vai me dar? Pense um pouquinho aí. Se eu estou falando de camada, se eu estou falando de nível de energia, número quântico mais energético, tem quanto de nível de energia? Número 3. Então, este número aqui vai me dar o valor do número quântico principal, que é o primeiro número quântico que eu tenho que descobrir para localizar esse elétron. segundo o que é a nova configuração do modelo atômico, que é da mecânica quântico, que é da física moderna. Beleza. Aí, agora eu quero que você me diga, dessa distribuição, quem é o mais energético? O mais energético vai ser o 4S2. Qual é o número quântico principal do 4S2? Dessa distribuição eletrônica, do mais externo. Esse é o mais energético, esse é o mais externo. Beleza. O número quântico principal dele, que é representado pela letra N, será 4. Então, nos anteriores, todos eles têm um número quântico. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Então, isso fica vago para eu localizar esse elétron nessa atmosfera atômica. Fica difícil. Então, eu vou para um outro número quântico que vai me ajudar. Lembra lá? Da cidade que eu estou, Cuiabá. Aí, eu vou te dar uma outra informação, que eu estou num determinado bairro de Cuiabá. Então, opa, em vez de eu ir para o norte, eu vou para o sul. Tipo assim. Então, já melhorou a localização. Melhorou o meu GPS. Então, voltando no número quântico, para eu localizar o número quântico secundário, o número quântico secundário é aquele, vamos lá? Deixa eu voltar aqui no slide para vocês. O número quântico secundário vai estar representado, vai estar representado pela letra L. Volta aí, você está vendo do ladinho, é o segundo número. O número quântico secundário é representado pela letra L. Até agora, nessa aula, nós vamos aprender esses dois. Para ficar bem claro. Então, quando eu tenho uma distribuição eletrônica, eu vou primeiro procurar se o exercício vai me pedir do mais energético ou do mais externo. Se for do mais energético, é o último da distribuição. Se for o mais externo, eu vou calcular o número quântico dele, vou localizar o número quântico dele, através daquele que tiver maior camada. Então, o número quântico secundário é aquele que trabalha os subníveis de energia. O número quântico principal fala das camadas, olha aqui em cima no desenho. E o número quântico secundário fala dos subníveis de energia. Beleza, aprendi isso nessa aula hoje. Aprendi a evolução dos modelos, recordei diagrama de Linus Pauli, aprendi o que é mais energético, o que é mais externo. E agora, finalizando aqui, o que é esse subnível no número quântico secundário, que é representado pela letra L. Cada um dos subníveis tem um valor. Não é a quantidade de elétricos que tem lá. Isso aí você já sabe. Quando eu pedir para você o número quântico secundário, que é o bairro onde eu estou, você vai localizar um número. O S vale zero, o P vale um, o D vale dois, o F vale três. Então, eu vou voltar lá naquele, na página do livro, que é a página... Deixa eu ver aqui para você. Que é a página 10. Eu vou voltar lá na página 10. Vou avançar aqui para a página 10. Quando eu chegar na página 10, eu vou voltar de novo naquela mesma pergunta. Quem é mais energético? O último da distribuição. Então, qual é o número quântico principal dele? Três. É o nível de energia. Qual é o número quântico secundário agora? Ah, ele está localizado no número quântico, ou no subnível D. Ah, o subnível D tem um valor que vale? Volta lá para você ver. Subnível D tem que valor? Então, qual que vai ser o número quântico? O número é a quantidade. Né? Número de quantidade. Qual o número que o subnível D vale? Dois. Então, meu número quântico secundário vai ser dois. Principal três, secundário, dois. E do mais externo, que é a última camada? Qual é o valor mesmo do meu número quântico principal para eu localizar esse elétron? Vai ser quatro. Qual vai ser o número quântico secundário, que é representado pela letra L? Eu vou olhar o subnível que ele se encontra. Então, se ele se encontra no subnível S, qual que vai ser o valor do número quântico secundário? Zero. Entenderam? Os exercícios agora, que vocês vão fazer de tarefa, nós vamos falar agora dos exercícios. Eu voltei, gente. Vamos falar dos exercícios agora. A tarefa vai servir, eu passei os exercícios aleatórios aí, que estão voltados para o que nós trabalhamos na aula de hoje, que foi, voltando ao conceito de distribuição eletrônica, trabalhamos o modelo atômico atual na mecânica quântica, que é a física moderna, trabalhamos o que é dentro da distribuição eletrônica, o mais externo, o mais energético, e concluímos com o número quântico. Só que nós trabalhamos até agora duas características dele, só o número quântico principal e o secundário. O principal é o nível, são as camadas, e os secundários são os subníveis de energia, certo? Então, na próxima aula, eu venho com a continuação dos outros números quânticos, e nós vamos fazer uns exercícios, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.